Eu acho que tinha mais a triunfo do que da Cole. Olha aí. Você ainda tá comendo os lanches, Liminha? Eu tava pegando uma batatinha aqui que sobrou. Ué, não me mandaram batatinha. Me mandaram aqui, Gal. A Letty deve ter comido a batatinha. O pacote tá aberto. Agora eu descobri tudo. Caramba. Ô, Limo, tu comeu os três? Que sacana, velho. Caramba. Que sacana. Agora tudo faz sentido. Porque eu peguei o lacre. Já tinha ido de base o lacre. E aí eu peguei a embalagem. Eu fiquei com a sensação de que eu tinha sido violado, velho. Não aceite sem o lacre. Olha aí, ó. Tem sempre o aviso. A batata foi pro espaço.